Vamos só pra família e sextou um S de skin do Doom na praia, episódio de anime. Já que a gente tá numa safra aí de vários skins temáticas de anime, por que não Doom curtir no verão naquele famoso episódio da praia, tá? Cavaleiro das Ondas é o nome dessa nova skin que acabou de chegar na loja, uma skin épica. E a gente vai fazer o quê? Um reviewzinho da skin, ver se vale a pena, os efeitos, como é que tá, blá blá blá, tudo nosso. E depois, obviamente... Calma que eu vou dar uma segurada aqui. Não, eu já trollei, eu não vou conseguir fazer os dois campos não. Conseguimos? Conseguimos? Calma que a gente consegue, família. Não pode se confiar de nós, né? É difícil, é difícil, pô. Falta um pouco de talento às vezes? Às vezes falta, mas a gente consegue, pô, tem que confiar. A gente vai fazer um reviewzinho da skin hoje e também vou falar pra vocês por que eu gosto tanto do Doom Selva, pra mim, um dos melhores picks quando você precisa de um tanque no time, tá? Se não for o melhor pick atualmente, na minha opinião. Então, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito. E vamos continuar com esse clear da selva, que é um dos primeiros pontos que eu recomendo do Doom, tá? Pra um herói da selva tanque, ele tem um clear bem rápido. Ele limpa muito rápido por conta da segunda. E por sinal, também, é a skin que você vai upar, tá? A segunda skill é a que você vai maximizar aí o máximo possível, ele vai fazer o clear mais rápido. Mano, o herói fica muito quebrado por conta dessa skill, tá? É uma das melhores coisas dele, junto com a ultimate, é óbvio que, pô, te permite se locomover por mapa do jeito que tu quiser. Caramba, eu acho que meu... Começou a bugar meu botão de ataque aqui. Tô apertando muitas vezes, né, velho? Já começa a IDF. Eu acho que a gente encaixa um aqui nesse calcá. Apesar que ele tá com receio do pus, é, não vai dar, não. Apareci na wave à toa. Apareci na wave à toa, o lan vai subir. Tá com a minha jump espelhada lá em cima. Então, não vai ter muito mistério, né? Rui contra Rui. E o lan faz a festa, né? Não tem como. Tem... Ó, toma. Já foi picado, já foi levantado. E já foi pro alvo. Guys, pra quem tá se perguntando, eu estartei essa partida casual aqui. Não só porque é um vídeo pra gente analisar a skin e também comentar sobre... Eu vou subir. Sobre o Doom Selva. Porque ranqueado é aquele negócio, né? Você não tem garantia que você vai jogar na rota, que você vai conseguir o herói, que vão banir, que vão picar. Então, fica muito mais difícil gravar um vídeo temático. Até porque a skin chegou agora, né? Numa partida ranqueada. Então, eu trouxe casual mais pra vocês entenderem o conceito geral das coisas. Tá? É... É uma coisa importante. Vocês curtiram os efeitos dessa skin aqui, velho? Pelo menos o que vocês estão olhando agora. Eu gostei muito desse efeito da primeira, ó. Ele chama um tubarãozão. Quando ele bate a segunda, né? Quando ele levanta pro alto, ele chama um tubarão. O bagulho fica bem legal, né? E outra coisa. Hoje, na live de hoje, eu vou colocar lá na nossa lojinha da Twitch. Pelo menos uma skin do Doom. Tá? Eu vou tentar colocar duas, mas eu prometo mesmo uma. O pessoal que assiste as lives da Twitch. É basicamente isso. Você assiste as lives e troca. Ganha pontos. E esses pontos você troca por skins na lojinha. Tá? Então, eu vou deixar o link na descrição aí, nos comentários. Segue lá na Twitch. Começa a acompanhar as lives também. E resgata que esse mês a gente já deu mais de 40 skins aí pra galera, tá? Mês que vem tem mais. E hoje tem essa do Doom. Cara, o Lan veio pro rolê aqui, velho. Mas eu acho que ele sai de... Apesar que o meu time tá fechando ele lá em cima, velho. Ó. Quero ver. Tu vai sair como, Lan? E ainda eu vou jogar pra trás aqui, ó. Ó. Toma. 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 Quase que a gente vai de arrasco pra cima. Mas, guys, eu não morro não, tá? Aqui vocês vão entender a força do bonecão. Aqui eu morro. Eu morro muito. Morro muito. Morro de dar risada. Morro de dar risada. Morro de dar risada. Aqui eu morro de dar risada. Esse daqui já foi. Vem mais um. Vem mais um, Dória. Por que que tu não vem agora também? Eu falo, guys. Esse daqui é bonecão, velho. Eu confesso que em um momento ali eu achei que ia morrer. Não vou mentir, não. Mas eu mesmo esqueci que eu tô com um bonecão, tá? O Doom é muito forte. Por isso até que ele aparece como suporte às vezes. Ele aparece em outras odds também. Porque o herói, ele tanca muito. Que é um ponto positivo, né? Uma coisa que todo canc tem que ter. Ele dá dano. Não é um dano absurdo. Ele não é o herói que vai ficar carregando o jogo, batendo em todo mundo. Porque não é o papel dele. Mas ele dá dano. Ele tem muita opção de escape, né? De poder dar uns invades, fazer umas plays mais agressivas e sair por conta da ultimate dele. Esse lá não sabe ainda, mas ele tá morto, tá? Esse lá não sabe ainda. Mas ele morreu. E aqui eu saí correndo. Matamos sem me correndo. Uma coisa que você pode fazer quando você vai tomar CC. Por exemplo, a gente vai tomar o coração da Dage aqui. Que é algo que acontece às vezes, né? Ó, parei e beitei, ó. Vamos ver se ele vai ter coragem. Não vai, né? Mano, ele vai. Ele vai. Ele é corajoso. Mas ele não entendeu ainda. Ah, disse que ele ia vir. Ele não viu. Ele não entendeu ainda que esse Doom aqui não morre, tá? Ah, meu raid vai ser perdido porque os caras do mídia nem sabem o que tá roubando. Não tem nem ideia, tá? Então deixa eu roubar. Vamos resetar. Vamos pegar o Blue Side lá em cima. Eu só não vi pra onde não foi, então não sei onde informar. Mas você pode utilizar o ultimate do Doom quando você for tomar um controle de grupo pra se reposicionar e você fica imune, tá? É uma das coisas mais quebradas que tem. Então você não toma CC. Se você usar a âncora no time certo de tomar um controle de grupo. Lá no meio tão passando mal, tá? Nossa, cara. Mas aí o Lã vai fazer a boa, né? Se tem outro bonecão aqui, velho. Se a gente tá falando de bonecão, o Lã é mais bonecão ainda, velho. Não tem jeito. Se Lã, o Tank, então, é quebrado. Eu vou ter que ajudar o cara aqui, velho. O cara começou um dragão aleatório. Eu vou ter que ajudar, mas eu tô sem golpear. O Lã foi pro Red ali. Tá, então a gente já tem essa info. O Lã foi pro Red. Ah, eu achei que o Rui ia aparecer na Ui. Vamos ver se ele ia aparecer na próxima. Apareceu. Então aqui, ó. Playzinha fácil no Rui. Não precisei cancelar aqui, porque, né, o Rui... Tanto faz. Ó, ó. Beitei. Beitei. Não tomei CC. Engarei todo mundo, mas calma aí. Contra quatro não, né, máquina? Calma aí, pô. Contra quatro, tu tem que tomar mais cuidado, né? Pelo conteúdo, né? Pelo conteúdo valeu a play. E olha o Rui fazendo a boa aí na sequência. É, esse é o tipo de play, guys. Agora falando sério, se você tem dois jogadores do teu lado, dá pra você fazer sim, tá? Porque o Doom, ele compra muito tempo no meio da galera. O ideal é que você compre andando esse tempo e depois saia na âncora pra se reposicionar. É o melhor. Mas caso isso não seja possível, dá sim pra tu fazer essa play. Comprar muito tempo. Pô, teu time começa a bater, bater e o Doom não morre. E a galera começa a focar em outros alvos, né? Deixa de focar só em você, muitas vezes. E você aproveita pra fazer a boa, né? A gente vai ter um fuso splitão infinito assim, né? Mas que ele morre. Não tem muito o que fazer, não. Vamos ver se a gente fica aqui pra esse book por uma brincadeira. Mas eu acho que essa brincadeira vai passar caro pra mim, tá? Vamos ver. Vamos esperar os caras passarem. Não, não vai ficar caro não. Porque esse Lan, ó. Esse Lan não sabe o que tá acontecendo. Ele tá perdidinho. Ele tá perdidinho, ó. Ele tá perdidinho, guys. Chegou o duelo. Lan contra Doom. Agora a gente vai ver se é bonecão ou não é. Agora a gente vê quem é bonecão. Quem é bonecão de verdade? Quem é bonecão? Quem que vai conseguir isso aqui? Tô vendo que não sou eu, porque tem uma doa junto. Calma. 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 Tem que respeitar. Eu posso não matar, mas eu não vou também. Calma. Calma, Dória. Calma, Dória. Tu tem que pagar a conta. Tu tem que pagar essa conta aqui. Tu tem que pagar essa conta. Tu me humilhou demais. Tu veio nessa gameplayzinha aí pra tirar nós, que tava mó divertido. Então tu tem que pagar essa conta aí. Será que a gente fecha o calcão ali? Eu não sei se o time vai acompanhar, mas eu acho que dá pra tentar. Ó. Já chega assim. Já chega dando. Ah, mas aí ele tinha um flash, né, família? Eu devia ter dado predício isso aí na âncora. Calma que a gente chega, velho. Mas você viu, né, duelo de bonecão, velho. Doom e Lan é duelo de bonecão. Ah, meu Deus. É sério que isso não vai fazer isso aqui? Não. Isso aqui é piada que ele fez. Não, ele tem que morrer. Ele tem que morrer, cara. Peço desculpas. Mas ele tem que morrer. Junto com esse cara aqui, ó. Junto com esse cara aqui. Não, não. O cara full disrespect. Como que era? Tá pegando as kills, velho? Então vem. É tu? Então vem tu também. Guys, eu tô falando. Os caras não sabem jogar contra Doom, velho. Eles acham que é festa, pô. Olha isso. Olha isso. Não consegue. Não tanque. Eu vou pra frente. Eu bato. Eu tanque torre. Doom é um boneco muito quebrado, guys. Muito quebrado, tá? Esse daqui é aquele tanque pra você se divertir. Pra você ser feliz com ele. Pra você chegar e dar muito dano e comprar tempo. E os caras falam assim. Nossa, a vida dele tá baixando. Vou matar ele. E no final não morre. E o Doom fica lá e bate. E a âncora reseta muito rápido. É um herói muito tranquilinho pra você jogar na ranqueada, tá? Mas lembrando. Se você tá num elo muito mais baixo. Eu sempre recomendar pra você um assassino. Pra você carregar o jogo. E é só sai se precisar, tá? Ó. 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 Já saí pegando o kill. Aqui eu saí pegando o kill. Calma, Rui. Calma, Rui, que eu vou te vingar. Relaxa, meu quadrinho. Com uma Yara do lado ainda, esse jogo aqui fica até sem graça pros caras, velho. E o Fuzo vai ficar nesse jogo infinito, né? Ó. 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 Ó o Rui. Não tem jeito, guys. Com uma Yara do lado, o bagulho fica surreal, tá? Você não precisa de uma Yara pra jogar de Doom. Esse não é o meta. Ah, pô. Pra eu jogar bem de Doom, eu preciso de uma Yara, de um suporte. Claro que não. Mas se você tiver uma Yara no seu time, você vai poder fazer esse combinho muitas vezes. E assim, né? Só não esquece. A Yara, geralmente, ela vai jogar com o carry. E eu sou o carry. Não, brincadeira. Mas lembra que uma Yara vai jogar muitas vezes com o carry. Então, ela não vai ficar do seu lado. Mas de vez em quando, se ela colar em você, fizer essa playzinha, pá, ali, sem compromisso, vai ser bem god. Não ficou mal deixar esse head pro Fuzi, não, velho. Mas vamos esperar aqui os caras passarem, que eu acho que o Lão vai ver se tem head. Olha lá. Olha lá, olha a carinha dele. Todo decepcionado. Todo triste. Não farma, não, meu padrinho. Tô de Doom, velho. E vou pegar a próxima moita. Ó, vem na... Ah, ele me viu. Eu pensei que eu ia conseguir. Olha lá os caras, os caras achando que eu vou tomar alguma coisa, ó. Tô parado aqui, ó. Estão vendo? Virei no Rui. Virei no... Vou tomar muito CC aqui, porque eu gastei a âncora, né? Mas, ó. Segurei. Comprei mais tempo. Meu time tá chegando na back. A Dória tá perdidinha, não sabe nem por onde vai lá. Ah, ah. Vai tomar, vai tomar, a Dória. Vai tomando, vai tomando, vai aplicando, vai aplicando, guys. Não tem jeito, velho. O Doom também, o Doom, ó. O Kau Kau também já tá totalmente aleatório no pagode. É só tankar e correr pra vitória, tá? É só tankar e correr pra vitória. Aqui, ó. Ficou tranquilinho. Dançou, sambou. Os caras dão até suelho. Esse boneco é muito forte com essa cisquinha aqui do verão. O negócio fica mais louco ainda, tá? Então, ó. Um heróizinho que eu recomendo muito pra você jogar na ranqueada. Caso você esteja precisando de um tanque. Seu time nunca vai pegar tanque, né? A gente sabe que tem essa dificuldade. Então, você pode pegar um tanque que é mais completo. É um tanque que dá dano, que bate bastante, mas que segura muito dano, absorve legal. E ele ainda consegue tankar a torre muitas vezes quando necessário, tá? Então, ó. Deixa nos comentários se você gostou dessa skin. Se você joga de Doom Selfies. Principalmente, né? Se você pretende pegar essa skin também. Deixa aí embaixo pra eu saber se foi nos comentários. Não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Espero te ver em um próximo vídeo. Se inscrever no canal.